O que é o presidente da cidade de Paulista? O que é o presidente da cidade de Paulista? Você sabe o que faz o vereador? Você é eleito, você sabe o que já vai fazer? Qual o trabalho que o vereador realiza depois de eleito? O trabalho que o vereador realiza é fazer o projeto e botar na mesa para votar e fazer aquela obra ali naquela localidade. É trabalhar pela nação. E você é eleito, qual vai ser o seu primeiro projeto? Meu primeiro projeto é botar segurança na Vila Torres do Alvão, que não tem. Certo. Por ao menos duas vezes no dia, ou se não três meses, ou se não de 24 em 24 horas passar uma viatura. Para a gente finalizar, manda agora o seu recado para o pessoal que está assistindo a essa entrevista. Que o povo da Vila Torres do Galvão vote em Marcos Apolinário, que eu vou fazer um trabalho muito importante lá na Vila Torres do Galvão. Só na Vila não, no bairro Paulista em Peso. Que eu vou, com a turma que foi eleito comigo, fazer um trabalho muito bem feito para o Paulista. Falou, falou aí o Tiririca de Paulista, candidato pelo PTB.